Crônicas noturnas de comunicação, datas, personalidades e eventos em destaque com a jornalista e nossa coordenadora Giovanna Leonardi. Arcebispado dos ucranianos de São João Batista em Curitiba faz nove anos hoje. Hoje é Dia Internacional da Enfermagem. A data foi escolhida para homenagear a inglesa Florence Nettingale, considerada a mãe da enfermagem moderna. Festa da Beata Joana de Portugal. 70 anos de Dom Cláudio Norim Stur, Bispo de Patos de Minas. 60 anos de Dom Nuno Brás da Silva Martins, Bispo de Funchal, em Portugal. Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, Bispo de Sobral, no Ceará, celebra hoje 60 anos de vida. 56 anos de Dom Darley José Cúmer, Bispo Auxiliar de Porto Alegre. 11 anos de vida episcopal de Dom Luiz Henrique da Silva Brito. Fluminense de Valença, o jornalista Sérgio Vieira Chapelin, faz hoje 82 anos. 16 anos. Eu aprendi que a enfermagem não é o que uma pessoa faz, é o que a pessoa é. Não é o que faz, é o que é. Giovana Leonardi para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. É isto.